Oi pessoal, uma breve diferença aí entre o farol original Ford e o farol Valeo que vem na linha Renegade que já é full LED Vou pegar aqui pra vocês verem um pouco Esse é um Valeo, né? Dá pra ver aqui do vídeo Esse foi adquirido na Ford, então a gente tem o código de linha da Ford, né? Aqui o selo Aí já vem com a lâmpada aí da 11 Esse aqui é o que vem com o lâmpada Philips, né? Vem aí que as hastes de fixação tem a mesma posição, né? Esse E aqui é o farol que eu já tinha mostrado no vídeo anterior, né? Que é o farol de LED Observando o tanto que ele é mais estreito do que o original Se a gente colocar aqui de lado Com cuidado E colocar ele aqui com cuidado também Consegue ver um pouco da diferença do corpo Do farol, tá vendo? Como o original de Lamba da loja ainda é bem mais Mais comprido, né? Basicamente é só pra gente poder ver aí a diferença entre eles E aí Obrigado.